Olá, mais uma em Cidade, passando por aqui. A gente começa a edição de hoje com saúde. João Pessoa ampliou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público com 30 anos ou mais e que tenha tomado a terceira dose há 120 dias. Só quem tem entre 30 e 39 anos de idade deve realizar o agendamento da imunização no aplicativo VacinaJP ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Por meio desses canais, você fica sabendo a lista dos postos e horários em aberto. Lembrando que o município tem disponibilizado a vacinação para crianças a partir de 3 anos com comorbidade ou deficiência e pessoas de 4 mais. Para outras informações sobre a campanha de imunização, basta acessar o site da Prefeitura. E após uma vistoria de técnicos da CEINFRA, Defesa Civil, CEMOB e INUR, ficou definido que a ciclovia da barreira do Cabo Branco será relocada para o lado direito da pista. Ainda serão instaladas câmeras de monitoramento no local e um bloqueio mais efetivo para impedir a passagem de carros e motos, já que o acesso à barreira está interditado. A ação reduz a pressão do solo na área da falésia e gera segurança para ciclistas e pedestres. E a última notícia de hoje é sobre o prazo para a vistoria do segundo semestre de 2022 em veículos que fazem transporte escolar aqui em João Pessoa. Ele termina na próxima sexta-feira, dia 29 de julho. Os motoristas devem se apressar, porque perder a data programada gera multa no valor de aproximadamente R$ 35,00. E como o retorno das aulas é em breve, a fiscalização será intensificada nas áreas das unidades de ensino. As vãs flagradas sem o selo de comprovação da vistoria serão autuadas e, dependendo da irregularidade, podem ser apreendidas. A CEMOB informa que essa ação semestral tem o objetivo de garantir as condições de segurança e também conforto do veículo, previstas no regulamento da prestação do serviço. E amanhã, o seu Manhã Cidade retorna com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.